Super Marajoara 60% na frente Tá dando ibope Tá dando ibope No coração da gente É super, é super, é super Super Marajoara Super Marajoara Tá dando ibope Tá dando ibope 60% na frente Tá dando ibope Tá dando ibope No coração da gente Tá dando ibope Tá dando ibope 60% na frente Tá dando e bop, tá dando e bop No coração da gente Tá dando e bop, tá dando e bop 60% na frente Tá dando e bop, tá dando e bop No coração da gente É super, é super, é super Marajoara